Olá, o Pense Verde está no ar e no programa de hoje nós vamos falar sobre a Caatinga e também sobre uma organização que visa proteger o bioma da desvalorização e desmatamento. Fique ligado, o Pense Verde está começando! A Caatinga é o único bioma exclusivamente brasileiro e ocupa cerca de 10% do território nacional, atingindo estados da região nordeste e sudeste do país. Mais de 90% do estado do Ceará é coberto. Pela mata de Caatinga. Então, todos os serviços ambientais associados à mata, que é a regulação do clima, das chuvas, o próprio abastecimento de água das cidades, ele vem da Caatinga. Grande parte vem da Caatinga. Então, se a gente não proteger a Caatinga, a gente vai sentir, mesmo vivendo nos centros urbanos, a gente vai sentir o impacto dessas ações no nosso dia a dia. A Caatinga está ameaçada pelas ações de desmatamento e pela desvalorização do bioma, com quase 50% de sua cobertura vegetal desmatada. Por isso, existe uma associação que visa preservar a vida desse ambiente, a Associação Caatinga. Veja! A Associação Caatinga. Hoje a gente sabe que a Caatinga é um dos biomas mais degradados do país e é um bioma exclusivamente brasileiro, não acontece em nenhum outro local do mundo e a gente já está com quase 50% de sua cobertura vegetal desmatada. Então, a gente tem que agir de uma forma célebre, rápida, para que a gente possa frear esse processo de desertificação que vem acontecendo no bioma. A Associação Caatinga é uma organização sem fins lucrativos que há 15 anos trabalha em prol da conservação da Caatinga, esse bioma que ocorre em 10% do território brasileiro e quase 100% do estado do Ceará. E é um bioma que está extremamente ameaçado pela ação do desmatamento e por ser também bastante desvalorizado. Historicamente, a mídia divulgou a Caatinga como um ambiente pobre, seco, sem riqueza de espécies. E, com isso, também a Caatinga não teve esse cuidado, não teve esse olhar das pessoas da população em si para proteger e valorizar esse ambiente. Então, a Associação Caatinga trabalha na valorização desse ambiente. A gente trabalha em diferentes frentes. Uma frente é criação de novas reservas para proteger as áreas que ainda restaram de mata da Caatinga. A outra frente é recuperação de áreas degradadas através de ações de restauração florestal. Trabalhamos também com educação ambiental, levando informações para que as pessoas se sensibilizem e conheçam mais esse ambiente, que possam contribuir com a proteção dele também na área de educação ambiental. E também a gente estimula a pesquisa científica, porque, dentre todos os biomas brasileiros, a Caatinga é o lugar menos estudado, menos pesquisado. No próximo bloco, você vai saber um pouco mais sobre a PEC. que pretende transformar o Cerrado e a Caatinga em patrimônios nacionais. Não saia daí! A gente volta já já! O Cerrado e a Caatinga são territórios amplamente brasileiros e possuem uma variedade de ecossistemas e uma alta diversidade biológica. Porém, não são reconhecidos por lei como patrimônios nacionais. Acompanhe! Uma das linhas de atuação da instituição é o fomento a políticas públicas. Então, nós vimos na proposta de emenda condicional, na PEC 504-2010, uma forma de enaltecer, de colocar a Caatinga e o Cerrado em pé de igualdade com outros biomas. Então, essa é uma luta que a Associação Caatinga vem encampando ao longo dos últimos anos para que a Caatinga seja enaltecida, valorizada e verdadeiramente reconhecida pela legislação, principalmente pela Constituição Federal, que é a carta magna, a maior lei da nossa República. Na prática, tanto a Caatinga como o Cerrado, eles vão estar em pé de igualdade com os outros biomas, vão passar a ser mais valorizados, políticas públicas passarão a ser destinadas para esses biomas e o seu uso poderá ser de forma mais sustentável. A gente vai poder ter uma lei, uma legislação específica para a Caatinga e uma legislação específica para o bioma Cerrado. Assim, a gente vai garantir a sustentabilidade dos biomas. Saiba mais sobre a escolha do novo mascote para a Copa de 2014, que acontecerá aqui no Brasil. A Copa do Mundo, o maior evento esportivo que vai acontecer em 2014 no Brasil, houve a escolha do mascote da Copa do Mundo, o Tatu Bola, o Tolipeuts tricinctus, que é uma espécie endêmica da Caatinga e do Cerrado. Não existe, não ocorre em nenhum outro local do mundo, somente nesses dois biomas. E é uma forma de a gente mostrar, através da aprovação dessa PEC, da PEC 504, que o Brasil verdadeiramente tem compromisso ambiental. Atualmente, a PEC, a Proposta de Meda Constitucional 504-2010, ela se encontra na Câmara dos Deputados, já foi aprovada no Senado, e falta somente vontade política, mobilização dos deputados federais para que possam aprovar essa emenda constitucional. A população pode colaborar conosco, com a Associação Caatinga, através de várias formas. Nós lançamos, recentemente, uma petição eletrônica que está no site da Associação Caatinga, www.acatinga.org.br, através da qual a gente convida as pessoas a se engajarem em prol dessa PEC para que ganhem mais corpo e os políticos se sensibilizem e dê celeridade no processo de votação dessa proposta de emenda constitucional. A Gatixa, Calango, Preá, Cato, Verdadeiro e Tamanduá, Passagem de Onça, Raposo e Guará. Cancão assustado, diz o que é guiar, o ninho é de espinho, não vá segurar, cobrança e a ruta, quer envenenar, tem bicho ou outro bicho querendo pegar. Xeme, aroeira no vento do estio, aço vinho, a caipona já veio avisar, não tem caça-caçador, só tem boca por caçar. A serra, a serra, a serra, a serra, a serra. Nocó, Lagadixo, Calango, Preá, Tatu, Verdadeiro e Tamanduá, Passagem de Onça, Raposo e Guará. Cancão assustado, diz o que é guiar, o ninho é de espinho, não vá se furar, cobra se a bando, quer envenenar, tem bicho ou outro bicho querendo pegar. Gavião, disse o tabu só com a peneira, urubu, mas que tu ainda sabe voar, nas estradas lá de cima, é quem mais vai avistar. A serra, a serra, a serra, a serra, a serra. Nocó, Lagadixo, Calango, Preá, Tatu, Verdadeiro e Tamanduá, Passagem de Onça, Raposo e Guará. Cancão assustado, diz o que é guiar, o ninho é de espinho, não vá se furar, cobra se a bando, quer envenenar, tem bicho ou outro bicho querendo pegar. A serra, a serra, a serra, a serra, a serra. Nocó, Lagadixo, Calango, Preá, Tatu, Verdadeiro e Tamanduá, Passagem de Onça, Raposo e Guará. Cancão assustado, diz o que é guiar, o ninho é de espinho, não vá se furar, cobra se a bando, quer envenenar, tem bicho ou outro bicho querendo pegar. Gostou do programa de hoje? Então não deixe de nos acompanhar através do nosso portal, www.unifor.br.tvunifor. Se você quiser enviar suas sugestões, ligue para 3477-3422 ou envie um e-mail para penseverde.unifor.br. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima semana. Tchau!